Domingo aqui no estúdio, mais uma candidata a deputada, as mulheres na política, a doutora dentista Cléo de Oliveira. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Guarulhos. Agradeço a você pela oportunidade. Ficamos de bem agora que ele me convidou, né, Pedro? Ele é bem simpático aqui pessoalmente. Obrigado. E sou eu, doutora Cléo de Oliveira, a candidata a deputada federal do PL Guarulhos. Filiado ao PL de Guarulhos, muito bem. Já foi candidata a vereadora? Já, já saí candidata a vereadora para o Guarulhos. Obteve quantos votos? Na primeira 700 e alguma coisa e na segunda 700 e alguma coisa. Não lembro os... Tá certo. O que te motiva a ser candidata a deputada federal? Eu sempre gostei de trabalhar para a comunidade, para o povo. Como eu sou cristã, eu fui criada num regime de trabalhar para o povo. Eu, quando menina, minha mãe me levava para a igreja e meu pai me levava para a política. Tanto é que eu sou a única política da minha família. Eu sou a única que gosta. Os demais opinaram pela igreja. Você é guarulhense? Eu sou paranaense. Eu sou paranaense, mas eu estou, desde os meus seis anos de idade, tem 49 anos que eu estou em Guarulhos, que eu sou moradora de Guarulhos. Qual bairro? Tranquilidade. Tranquilidade. Muito bem. E o que você está achando da política, em nível presidencial, ou está apoiando quem? Bolsonaro, né? Opa, sou a candidata do Bolsonaro em Guarulhos. Bolsonarista? Bolsonarista. Tá certo. Há outros candidatos que dizem o candidato do Bolsonaro. É, vou saber vocês verem a vida, a pregressa deles, onde eles estavam em 2018. Eu estava lá em 2018, brigando pela bandeira do Bolsonaro. Claro, sou o presidente do PL Mulher, Guarulhos, hoje, né? E estou aí na piga, continuando com ele. Você é a única candidata pelo partido do presidente? Mulher, sim. Eu acredito que tenha um outro aí, mas ainda não vi ele se manifestar, mas sou a única mulher do partido. E para governador, Tarcísio? Tarcísio, sem dúvida. Tá certo. Então, você apoia a chapa bolsonarista completa? Completa. Eu apoio a chapa completa, porque eu acredito que um governo tem que ter base, né, Pedro? Se nós chegarmos lá com uma bancada boa de deputada, com senador, com governador, a gente chega mais fortes. Você que é da área de saúde, dentista, acha que o governo federal foi bem durante a pandemia ou tem alguma observação? É, eu, inclusive, as minhas redes sociais é muito forte nessa área, eu acho que ele foi excelente. Posicionamento de compra vacina, em que tempo compra vacina, hoje, é tudo muito complicado quando se diz respeito à saúde. Eu, como profissional da saúde, eu falo para você, como eu sempre defendi nas minhas redes sociais, eu não tomei vacina. Eu não tomei vacina. Nenhuma? Nenhuma dose de vacina. A minha família, Pedro, entre neto, bisneto e tataraneto, direto da minha mãe, dá mais de 300. Mais de 300. Não tivemos um óbito em família e não tivemos o uso da vacina. Minha mãe tem 92 anos. Minha mãe tomou a vacina, porque os médicos exigiram, né? E ela tomou, mas a minha família não tomou. E eu falo para você, há alguns dias aí eu tenho uma amiga que há umas três semanas ela perdeu um filho de 16 anos após tomar a segunda dose da vacina. Então, as pessoas falam assim, mas não morreram muito mais gente por não tomar? Há uns sobreviveram muito mais que não tomaram também. Então, eu acho assim, que não tem certo, não tem errado, tem escolhas. Nós lutamos pelo direito da escolha, de quem não queria tomar, tem o direito de não tomar. Eu acho que é bem justo. Você não acha? Quem queria tomar, a gente não estava falando. Quem queria tomar, não toma, não toma. A gente estava defendendo o direito de quem não queria tomar a vacina. Eu quis e não tomei. Você só não tomou vacina para a Covid ou qualquer vacina? Não, eu tomo, claro que não, né gente? Eu não sou ignorante, eu sou a profissional da área da saúde. Pedro, você sabe como se desenvolve uma vacina? Por exemplo, uma gestante. Pega-se uma gestante no primeiro mês de gestação, no segundo, no terceiro, e você tem que administrar a vacina nela e esperar até o nascimento e ver o que aconteceu. Como é que a gente faz isso só na área de gestação? Se você tem gestante do primeiro ao nono mês. E outra coisa, assim é feito com cardiopata, com pacientes neurológicos, com pacientes diabéticos. Então, tem que ser feito um teste. Igual você fala, a vacina deu problema em todo mundo? Não. A gente sabe que não. Mas a gente sabe, por exemplo, um grande índice de morte da minha família, Pedro, é coração. Os homens da minha família têm um sério problema com o coração. Meu pai morreu de problema de coração, meu irmão faleceu com problema de coração. Eu tenho um sobrinho que com 10 anos já teve o tórax todo aberto para fazer cirurgia de coração. E essa vacina, qual que é o maior problema dela? Onde que está afetando o sexo masculino? Então, são escolhas. E por conta disso, nós escolhemos, a minha família escolheu que nós não iríamos fazer uso da vacina. E você não teve nenhum problema? Nenhum que te pediram um comprovante de vacinação? Eu sou senhora das minhas vontades. Pedi, pediram, mas eu sei me defender também, Pedro. A gente não chega aos 55 anos de idade sem ter vivido a vida, sem ter alguma experiência e sem conhecer alguns dos nossos direitos. Eu sou conhecedora dos meus direitos. Como é que você avalia a saúde em Guarulhos? Péssima. Só isso? Quer que eu dou o diagnóstico? Olha, Pedro, eu precisei aí de um... Eu peguei Covid. Eu peguei duas vezes. Bem no comecinho da pandemia e uns três meses atrás. E eu precisava levar um laudo para um lugar e tinha que ser um laudo do SUS. Tinha que ser, para comprovantes que eu estava com Covid. Eu fui num posto de saúde, acho que lá no Paravente, um ponto de atendimento. Pedro, um frio lascado. As pessoas têm que ficar na calçada e lá tinha idoso com bolsa de colostemia, ruim pra caramba. Eu é que me afastava dele porque eu tinha bom senso. Sendo que lá dentro, eles já sabiam que eu estava com Covid. Então, lá dentro ele se encolha e fala, você fica longe de mim, dane-se quem está ali. Vai ali e fica lá fora. Eu acho um desrespeito muito grande com a população, até porque nós temos conhecimento, o povo não. Aí eu, por mim mesma, me afastei daqueles que eu vi ali e fiquei lá longe, esperando ser chamado. Pedro, como é que você pega? Eu estava com 40 graus de febre. Uma pessoa que não está bem e deixa na calçada, num frio desse, nos postos de saúde. Lá tinha idosos, tinha gestante, tinha criança, tinha gente com Covid. E é engraçado, né? Aquele tempo gritava, fica em casa, fica em casa, fecha tudo. Agora fica tudo misturado, fica tudo misturado. É, no mínimo, estranho. Por que aquele tempo era tão perigoso e agora o perigo acabou? E você sabe o que a enfermeira falou para mim lá no... Está todo mundo com Covid? Falei, ué? E você fala assim, eu já sabia, porque eu sou conhecedora da área da saúde. Falei, normal, diferença faz, está todo mundo aí com Covid, nem aí. Então, assim, você fala, sempre foi alarmante? Foi porque era medo. Estava chegando, era um desconhecido. Os imbecis assustaram todo mundo. E aconteceu isso, eu peguei. Claro que eu peguei, sou dentista, gente, eu trabalho na casa do Covid. Sou dentista, eu peguei, peguei, não fechei a clínica nem um dia. Aí você fala, Cléo, você não pegou, peguei, fiquei afastada e outro dentista atendeu no meu lugar, está entendendo? Mas eu acho assim, Pedro, que a gente tem que agir com responsabilidade. Do mesmo jeito que eu respeito a minha mãe com 92 anos, eu tenho que respeitar a vida alheia. Eu sou cristã, eu não respeito porque eu tenho medo disso e daquilo, porque eu sou assim. Eu acho que a gente precisa respeitar o ser humano. Nós precisamos respeitar o espaço de cada um. Eu não preciso colocar no meu nome, doutora Cléo Bolsonaro, eu tenho nome, eu tive um pai maravilhoso, faleceu com problema de coração. Eu sou a doutora Cléo de Oliveira. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tive um pai, tenho um sobrenome. Então eu falo para você, sou uma menina pobre que veio de uma favela, Pedro, eu consegui o meu diploma, para muitos é só uma dentista. Não, eu sou uma dentista pós-graduada, com cinco pós, você está entendendo? Eu sou a dentista que ganha mais do que muitos médicos. Por quê? Porque trabalhei, lutei e defendi. Vocês sabem que por o fato da minha cor, apesar que o pessoal fala assim, é negro, eu sou filho de índio, é notório. Só você olhar para mim, você sabe que eu sou filho de índio. Deu confusão uma vez que eu falei isso, que falaram que eu estava com preconceito contra os negros. Não é que eu estava com preconceito, é que eu sou filha de índio. Então eu falo para você, a gente, que conquista as coisas um pouco mais velho, porque a gente primeiro tem que construir alguma coisa para poder morar, para depois ir estudar, Pedro. O humilde é assim. Eu não tive tudo quando eu era jovem, eu conquistei depois. Porque a minha mãe, Pedro, eu sou uma das filhas mais novas, e a minha mãe é uma pessoa muito... Minha mãe é uma índia daquela de bicho no mato. Eu ia sair para trabalhar quando eu era menina, as minhas irmãs não estudaram. Minha mãe não vai, não vai, não vai, não vai, e ai meu Deus, e agora eu vou e eu fico. Mas ela não falava isso porque ela não queria, ela tinha medo do mundo para mim. E eu fechava o olho e encarava o mundo. Tanto é que eu tenho esse meu jeitão, que eu assusto às vezes alguma pessoa, é que eu saí na rua para brigar contra o preconceito pela minha cor, pela minha simplicidade, que eu sou extremamente simples. Todos os lugares que eu vou, você é a mesma. Eu não uso Photoshop nas minhas redes sociais. Eu sou assim, vou dizer, porque eu gosto de ser assim. É igual eu fui fazer uma foto, foram fazer os meus panfletos, doutora, vamos para o Photoshop. Eu falei, não, não pode fazer Photoshop nenhum aí não. Eu gosto das coisas desse jeito. As pessoas entram aí nas minhas redes sociais, ou para fazer profissional, é tudo muito simples, nunca é armado assim, deixa desse jeito. As minhas lives, Pedro, eu tenho lives com 17 milhões de views, é tudo no meu celular. O máximo que eu tenho é um tripé para não doer meu braço, porque eu cansei de segurar o celular. É tudo simples, porque eu sou simples. Tá certo. Eu acho que a gente precisa, é trazer, Pedro, para a saúde, igual você me perguntou, uma gestão, onde nós responsabilizamos a todos. Doutora Cléo, o que a senhora vai criar pela educação? Eu faço para entrar em um hospital, Pedro. Não vou criar nada, nós temos que primeiro fazer andar o que já criaram. Pedro, agora eu falo para você, olha, você é um homem culto e inteligente, dentro de um hospital. Qual é a probabilidade de um médico fugir para ir atender em uma rede pública sem que todos os outros funcionários lá dentro não saibam? Qual é, Pedro? Difícil. Agora eu falo para você, aqui, frente à minha casa, não vou falar nome, vocês sabem, eu moro na Emílio Ribas. Tem ali, eu vou explicar para você como funciona o sistema de saúde. A enfermeira X e a recepcionista Y vê o médico fugindo para ir atender na rede pública e o guarda também. Aí, quando ela quer esticar a barriga da mãe para fazer uma plástica, ela chega lá no médico, a doutor, e o doutor não pode negar. Por quê? Porque ele está com o rabo preso. Virou um hospital de faz favor. Você está dizendo, faz favor para mim, porque eu sei do que você faz. E assim, tem gente esperando há três anos cirurgia e gente furando fila com esses acordos, com esses médicos que fazem esses... Então, quer dizer, nós todos... Uma troca de favores? Nós todos, Pedro, temos que ser responsabilizados. Nós todos temos que criar vergonha na cara. Tem que ter coragem para falar, porque você que sabe de tudo isso, você é tão sem caráter quanto o médico vagabundo que faz isso daí. Ele é um ladrão. O povo fala tanto de político ladrão. O cara que recebe um salário dos fundos, Pedro, e não trabalha, o que ele é? Para mim, ele é ladrão. E para você? Ele está metendo a mão no dinheiro que ele não trabalhou para ganhar. O que ele é para você, Pedro? Bom caráter. Então, eu penso assim. Agora, eu falo para você, gente, pelo amor de Deus... Pedro, uma vez eu me acidentei, eu me queimei. Cozinhando lá feijão. Eu sou mulher. Queimei a minha mão toda, Pedro. Eu fui tão bem atendida naquele pedra de vento que eu me surpreendi. Eu estava lá em frente, corri. Só que chegou lá, tinha um pote. Eu até comento sempre isso, porque é interessante. Um pote de creme, ele era mais largo que essa xícara, uma pomada. Que a enfermeira foi me dar atendimento. Pedro, eu juro para você. A médica fez a prescrição. Pedro, era uma pomada maravilhosa. A médica dava de luva. Ela fez direitinho. Ela pegou aquele pote, ela enfiou a mão e fez isso aqui. Dava para passar em uma cinquenta mão. Eu falei, não, moça. Ela, é sua por acaso, não sei o que. Eu falei, é minha sim. Então, eu acho que enquanto todos nós não termos consciência de que aqueles bancos que estão lá, que um mês eles quebram todo, é nosso. Que aquela medicação ali, se botar toda numa mão só, vai chegar um queimado, uma hora que queimadura arde pra caramba. E não vai ter o que passar na mão dele. A responsabilidade tem que ser passada a todos. E nós temos que ser criador de projetos, Pedro, pra responsabilizar todo mundo. O cara fica o governo, o governo... Eu detesto o governador, detesto aquele imbecil. Mas a gente não pode atribuir toda essa responsabilidade pra ele. Você tem que ser fiscal, eu tenho que ser fiscal. Todos nós que utilizamos o sistema público de saúde, de educação, tem que fiscalizar, gente. Você dá conta de fiscalizar tudo? Se você fosse o governador, você conseguiria ser responsável por tudo? Ninguém. Ninguém consegue. Tá certo. Qual a tua visão sobre o prefeito Gutt? Então, o prefeito Gutt, pra mim, ele está aí, eu acho que ele está acomodado, passou a cadeira, tem outros tomando conta e eu não sei o que ele está fazendo. É igual eu falo pra você, vamos falar da taxa do lixo. Os mesmos vereadores que votaram a favor, revogaram, e o pior, eles ganham pra isso. Ganham pra fazer merda, ganham pra desfazer a merda, você entendeu? Então eles estão ganhando pra isso. Agora, olha que legal, mundo de gente sem competência, Pedro, o vereador não é só pra ficar sentado lá, nós temos que criar. Olha, se está faltando dinheiro, vamos criar projeto, vamos economizar aqui, vamos soltar ali. Ei, você sabe, eu virei administradora, eu saí de uma favela e construí uma empresa. Vocês sabem como faz isso, gente? É tirando daqui, colocando ali, vendo aonde usa menos. Gestão é essa. Só muda o quê? Agora eu falo pra você, vamos lá. Vocês pegam aí o palhaço da televisão, o cara que faz lá, corre atrás do presidente, corre atrás do juizinho, e não vê a vida pregressa do cara? É, tem gente aí que nunca trabalhou, saindo candidato a deputado federal, ele deu ruim na vida dele, como é que ele vai fazer da boa da sua? Fala pra mim. Que projeto esse cara, se ele não teve nunca um projeto de sucesso na própria vida, como é que ele vai criar um de sucesso pra vida do povo? Qual é a probabilidade, Pedro Notaro? Tá ok. Tá ok? Não, você não respondeu. É difícil, não é difícil. A gente tem que ter bom senso, Pedro. Finaliza a sua mensagem aí ao eleitorado de Guarulhos. O que você pretende e o que você espera do eleitorado? Olá, Guarulhos. Eu sou uma proposta nova pra política de Guarulhos, né? Nós estamos cansados do assessor do José, do assessor do Mané, a mulher de não sei quem. As mulheres de Guarulhos, desculpa aí, vocês são umas bananas, vocês são tudo pau-mandado do marido. Ah, pelo amor de Deus, gente! Vocês não querem uma mulher que tenha a boca e que fala? Eu não, Pedro. Eu sou a primeira política da família. Não é homem que manda em mim, não. É que sou eu que mando nos homens. Brincadeira, gente. Eu ando lado a lado com o meu esposo. Só que a realidade é essa. Nós não temos políticas em Guarulhos. Temos a mulher que não sei quem, a mulher que não sei quem, a pau-mandado que não sei quem. Tá na hora de vocês colocarem uma menina que tem boca e briga pelos direitos das mulheres e dos homens também. Falo pra vocês uma coisa. Precisamos nas escolas, professores educadores e não doutrinadores. Professores que tiram nossos filhos, que formem nossos filhos sabendo ler, escrever, interpretar. Você tá entendendo? Porque, gente, a turma sai analfabeta e sabendo tudo. E a menina veste aqui. Não, a menina veste rosa. Ó, é rosa. A menina tem aquilo e a menina tem aquilo outro. O que a pessoa escolhe? A vida sexual dele não é problema nem teu nem meu. Mas na escola é pra falbetizar, Pedro. No nosso tempo, quem saía da quarta série saía com a caligrafia linda. Era ou não era? Agora a gente não consegue ler o que a molecada escreve. Mas, Guarulhos, sou a nova proposta pra cidade. Sou a candidata do presidente da república. É só vocês olharem aí nas minhas redes sociais. Sou a brigona da internet, sim. Igual eu falei pra vocês, mas eu tenho projeto de vida. Eu venci na minha vida através do meu trabalho. Eu venci, eu estudei, sou formada, sou pós-graduada. Sou uma pessoa inteligente, sou corajosa, sou humilde. Até para me desculpar, Pedro. Desculpa pelas brigas que eu tive com você. É porque você não me chamava. Toca aqui. É porque você não me chamava. Gente, eu falo pra vocês, dê uma oportunidade pra uma proposta nova na política de Guarulhos. Eu sou extremamente inteligente. Falo pra vocês, eu construí a minha história de trabalho. E convido vocês pra fazer parte dela, 22-24. Obrigado, doutora Cléo. Até uma próxima oportunidade. Vamos lá, produção. Rápido intervalo. Rápido intervalo.